E aí, gente? Hoje eu tô aqui, muito feliz por também poder prestigiar com vocês a marca de mil inscritos no meu canal. Agradeço a todos que são inscritos e olham meus vídeos. Muito obrigada. E eu assisti um filme hoje do Roman Polanski, que eu já gostava dos filmes dele, como eu falei no vídeo anterior, mas esses são demais. Na verdade, esse diretor é muito bom. E ele ainda atua em alguns filmes. E ele foi muito legal, assim, eu achei ele um bom ator. Enfim, o Roman Polanski fez vários filmes de sucesso que muitos nem devem lembrar, nem ligam o nome à pessoa, mas ele fez Deus da Carnificina, que é o filme mais atual, O Pianista, Sheen Natal, que é de 74, que é um filme bem renomado com o Jack Newson, O Bebê de Rosemary, que todo mundo, uma vez na vida, já ouviu falar. Vários, vários filmes mesmo, assim, e a maioria... Na verdade, eu nunca vi um filme dele que é ruim. E hoje eu assisti o Inquilino, que Inquilino é aquele filme básico que, sei lá, toda sessão da tarde passa. Ah, é aquele filme que aí a pessoa aluga a casa de trás e aí trama alguma coisa contra a família. Muito chato, né? Muito chato. Então, eu pensei, bom, um filme do Roman, que ele atua, será que vai ser assim? Não, bem diferente. Então, eu não tava, assim, acreditando muito nele como ator, eu não sabia que ele atuava. E aí, eu fiquei completamente, assim, chocada. O filme é muito bom. Se passa em Paris, ele é um homem, assim, um jovem homem que tá procurando um apartamento pra ficar. Aí, começa a aparecer, assim, um apartamento todo errado, todo quebrado, o banheiro é comunitário, um apartamento enorme, assim, antigo, muito, assim, muito bizarro, assim, o lugar. E aí, ele quer alugar aquele apartamento. Então, ele começa a falar com a zeladora, fala com as pessoas, procurando esse lugar pra ficar. Só que ele descobre que aquele apartamento, ele tá vago, entre aspas, porque a mulher que morava ali, tentou se suicidar e estava em coma, no hospital. Então, o síndico proprietário, meio que fica meio assim, ah, a gente vai ou não vai alugar pra ele? E ele vai visitá-la no hospital. Aí, ele conhece uma amiga da guria, e a guria, quando vê ele, surta e morre. Tento, tento. E o filme, assim, a atmosfera, as músicas, esse filme se passa mais ou menos nos anos 70, 76 ou 79, e as músicas são muito, assim, psicodélicas, muito doidas, assim. Então, te deu, assim, a pessoa fica no meio de uma vibe, assim, muito louca no filme, e tu começa a entrar no personagem e enlouquecer junto. Porque o que acontece ali, o que se dá pra entender do filme? Porque, pra quem já viu outros filmes do Polanski, é uma... é sempre, assim, uma coisa muito perturbadora e muito metafórica, assim. Uma coisa muito... tem muito o que falar sobre o filme. Então, cada um tem uma visão. E eu entendi que tem, tipo, espíritos naquele local que deixam a pessoa meio fora de si. Então, ele começa a se ver como a Simone, que era a antiga locadora ali do apartamento dele. E os vizinhos são muito doidos, bizarros, ficam perturbando ele. Ele não pode fazer barulho, ele não pode levar ninguém lá. E ele começa a ver coisa onde não tem. Ele, literalmente, enlouquece. E a pessoa que tá assistindo fica de boca aberta o tempo todo, porque acontecem coisas absurdas. Então, é um filme muito legal. E, pra época também, porque ele se veste de mulher. Então, pra época, deve ter sido bem, assim, tenso e intenso. E é muito legal, assim, de ver o Polanski fazendo um filme. Ele tem 86 anos, ainda tá vivo. E ele é um... É um polaco que mora na França. Eu acho até que a maioria dos filmes dele, eu acho, se passam na França. E ele foi também marido da Sharon Tate por bastante tempo, pra quem não sabe. Então, é mais ou menos isso. Eu vou até deixar aí na descrição o trailer, porque é um filme muito bom. Ele tá disponível na Amazon Prime, que eu assinei. E vale muito a pena a Amazon também. Se quiserem, eu faço um vídeo falando só sobre isso. E a sinopse é praticamente isso. É um polonesa, alugou um apartamento em um estranho edifício. E aí, ele começa a ser visto com desconfiança pelos seus vizinhos. E acontecem coisas bizarras demais. E, então, ele começa a se ver no corpo da Simone. Ele começa a se ver tomando a vida da Simone. Todo mundo quer que ele vire a Simone. Os cigarros que ela fumava, o café que ela bebia, eles começam a oferecer. Só que aí, o espectador tem que ter uma noção do que é realidade e o que é da cabeça dele. E é isso que é legal. Deixa a pessoa bem perturbada, assim. E esse filme tem umas duas horas e pouco. Mas é um filme que a hora não passa. Tem que sentar ali e ficar olhando. Porque ele custa, assim, a se desenvolver. Mas é demais. É de 76. Então, esse filme tem 44 anos. E é muito bom. Muito bom. Ele tava um ator maravilhoso. Bah, que... Que diretor e ator bom. Muito bom mesmo. E ele também fez o Baseado em Fatos Reais, que é de 2016, se eu não me engano. Que é um filme que eu até falei que eu não gostei muito aí do meu canal. Não sei aonde. Faz bastante tempo. E, realmente, não curti muito esse. Esse eu não gostei. Mas os filmes mais antigos dele, eu não sei se eu gosto mais pela estética também. Pelas roupas, pelos locais. E do enredo também. Sempre é muito mais estranho, eu acho. E eu quero ver também o Deus da Carnificina, que é dele. Com um elenco muito bom. Então, é isso aí, gente. Muito obrigada por me assistirem. E eu ter chego em um mil de inscritos, que isso é maravilhoso. E assistam esse filme que vale a pena. E assistam esse filme que vale a pena.